Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para essa conversa hoje e eu quero comentar a mensagem Há um homem aqui que pode acender a luz. Essa mensagem está conectada com a mensagem Shalom. Ambas tratam do mesmo assunto, falando a respeito da manifestação da palavra feita carne. Quando cada promessa de Deus vem a ser cumprida ou manifestada, que é o termo que usou o profeta, nós podemos dizer que a palavra se fez carne. E nós sabemos que toda a Bíblia é Jesus Cristo. Nós temos São João capítulo 1, do princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Agora, muitas vezes nós nos referimos a essa escritura sem entendê-la, perfeitamente ou corretamente. Veja, a grande necessidade da palavra se materializar ou tornar-se carne é porque isso faz parte do plano da redenção para trazer a vida, a semente eleita que está no coração de cada crente que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. Sem que a palavra se manifeste, não há poder para trazer a semente eleita. Tudo que temos são religiões, são organizações, são clubes sociais, mas o eleito só pode vir através da palavra falada ou manifestada. Por isso foram sete eras da igreja, para cada era houve um mensageiro e cada mensageiro trouxe a sua mensagem. E a sua mensagem era uma promessa para o seu dia. Veja, e na terra haviam eleitos que seriam atraídos pela mensagem da hora. Então, quando o eleito capta o mistério, Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, o eleito capta o mistério e a semente em seu coração vem à vida para produzir de acordo com sua espécie, segundo Gênesis 1.11. Veja, cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Então, toda vez que a palavra se manifesta ou a promessa se cumpre, nós então dizemos, a palavra se fez carne. E então o eleito capta aquela palavra. Veja, e a semente em seu coração vem à vida. Temos uma escritura em Isaías 42, de onde o profeta tomou para pregar a mensagem há um homem aqui para acender a luz. Veja, ele estava mostrando, através da sua própria vida, que a promessa para o seu dia estava sendo manifestada em sua própria vida. Porque foi na vida do profeta que Deus colocou a chave para entender as profecias para esse dia em que nós estamos vivendo. Então, quando o eleito tem seus olhos abertos e ele capta o mistério da palavra manifestada para o seu dia, é quando a fé entra em seu coração, sua fé é restaurada para produzir a vida da semente original. Então, veja, Isaías 42, o profeta tomou daqui isso como uma profecia. Ele diz, eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu eleito. Evidentemente que esse é Jesus e Jesus é a palavra. Veja, em quem se comprasa minha alma, pus o meu espírito sobre ele e juízo produzirá entre os gentios. Veja, não entre os judeus como foi da primeira vinda. Na primeira vinda, Jesus veio exclusivamente para a casa de Israel. Por isso que ele se recusou a atender a mulher sirofenícia. Ela era uma gentia. Então, Jesus disse, não me é lícito tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela era uma gentia. Veja, era uma imunda para o povo gentil. Mas, veja, a promessa de que o evangelho viria aos gentios está por toda a Bíblia, por todo o Velho Testamento, melhor dizendo. Então, veja, luz para os gentios. Então, a palavra manifestada é luz quando ela está manifestada. Veja, ilhas aqui está representando indivíduos. Veja, assim diz o Senhor, o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Nossa vida depende totalmente dele. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Veja, cada um de nós preso debaixo do engano, debaixo de credos, debaixo de doutrinas, debaixo de filosofia, porque trevas é a ausência da luz. Então, quando a palavra está manifestada, ela é luz. Veja, eu te pus para a luz das nações. Esse é Jesus e Jesus é a palavra. E toda vez que a palavra está manifestada, nós dizemos, Jesus está em carne humana. Isso está no parágrafo da mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz, no parágrafo 79, 80 e 82, 83. Muito importante, eu estou citando, há um homem aqui que pode acender a luz, da voz de Deus, é ali que você deve buscar a referência. Então, vejam, e Deus fez promessas para cada era e cada dia. Então, sete eras, sete mensagens, sete estrelas, sete igrejas. Para cada uma dessas eras, Ele tem promessas. E quando a luz chega correta e brilha sobre isso, produzirá bem exatamente o que a palavra disse, porque Ele é a luz e a vida. Então, quando a palavra é manifestada e ela é revelada, então nossos olhos são abertos. e a palavra manifestada, ela é luz e vida. Veja, essa é a razão porque muitas pessoas já perderam Jesus pelo caminho e não sabem como José e Maria. Seguindo, a palavra de Deus vem somente pela Bíblia. A Bíblia de Deus é a forma impressa do Filho de Deus. Veja, porque a Bíblia diz que ela é a revelação de Jesus Cristo. Então, diz Isaías, o texto que lemos, a respeito de Jesus, a respeito da palavra, eu te pus para luz dos gentios. Então, escute, é Deus revelando-se através de Cristo, e Cristo é a palavra. E se necessita da luz de Deus para brilhar sobre esta palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda declara vida, vida eterna. Ele declara luz natural, traz vida, referindo-se ao sol. Veja, a vida somente vem pela luz, a palavra manifestada ou feita carne. Quando todas as promessas vêm a ser, na Bíblia, vêm a ser manifestadas, é quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós. Deus sempre opera através do homem. O homem é o objeto de Deus. Então, isso coloca um fundamento, estabelece um princípio que serve para todas as sete eras da igreja, onde a palavra manifestou o eleito para o seu dia. Por isso, foi chamado de maná, do pão, o pão que caiu do céu. Então, isso é importante, porque pregamos constantemente que a palavra foi feita carne, por causa desse princípio. Quando o eleito capta essa verdade, há algo dentro dele. Veja, a semente vem para a vida. É quando nossas vidas são transformadas. É quando, de fato, há um novo nascimento. Veja, então, continuando, 82. Agora, note, feita carne. Então, é aí que as pessoas se embaraçam com essa palavra, feita carne. Veja, quando a palavra vem a ser carne, ela vem a ser manifestada. Lembre-se, Romanos 8, que toda a terra aguardava a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando é que esses eleitos podem surgir em cena? Foi isso que os sete trovões, as sete vozes de Apocalipse 10, revelaram. Cada uma das mensagens, veja, foi a palavra manifestada, foi a palavra falada. E quando aquela palavra se tornou carne, no mensageiro do dia, e o eleito do dia captou a verdade, foi quando a semente eleita brotou, e ela pôde aparecer em cena ou ser manifestada. O mesmo é agora, em nosso dia. Veja, não estamos mais numa era pentecostal. O avivamento dos dons, isso é uma coisa passada, mas agora é a era da noiva, onde o nosso avivamento vem da palavra, da palavra revelada, da palavra manifestada. Quando o eleito capta isso, é quando sua vida é transformada. Veja, como? Tome a palavra e coloque-a na posição correta e no tipo correto de terra. Veja, o que é o tipo correto de terra? É o coração eleito, predestinado, aquele que é chamado, aquele que tem em seu coração uma semente. Por isso vieram muitos imitadores, capas de Elias, Elias e tantas coisas. mas quando chegou corretamente. Veja, William Marion Brana, nascido dentro da estação, no dia, o endereço para a promessa foi quando a palavra que estava em Malaquias, Apocalipse 17, e Lucas 17, e demais escrituras puderam ser manifestadas. A mesma coisa quando essa mensagem encontra o eleito a quem a mensagem é endereçada. O eleito, veja, é o endereço, é a promessa para essa mensagem, para esse dia. Ela não serve para uma mente carnal, denominacional, mas ela serve para manifestar a semente eleita. Veja, por isso ele pregou, Shalom, veja, a luz desse dia chegou, sobre ti vai nascendo a luz, sobre ti, veja, virá a revelação da mensagem, sobre ti virá a luz da palavra, a vida. Por isso Deus enviou essa mensagem. ela é a palavra manifestada, ela é a palavra feita carne. Por isso, um pedaço da verdade está no papel, outro pedaço na vida do profeta. Lá está a chave, lá está o segredo. É lá que você tem que colocar os seus olhos e ver a manifestação da palavra. Veja, e à medida que você crê nesse mistério, esta vida entre você e você passa a ser a manifestação da promessa para esse dia. Veja, como tome a palavra e coloque-a na posição correta e no tipo correto de terra, ela produzirá. Veja, a semente produzirá a sua espécie, o verdadeiro cristão, a estatura de um varão perfeito, o Espírito Santo agora na igreja, para manifestar o corpo de Cristo, manifestar a promessa para esse dia. Por isso que a noiva sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra, disse o profeta. Ela sabe o que Deus quer fazer com a palavra, qual é a necessidade de abrir esses mistérios, é mostrar a palavra manifestada, é mostrar a luz para que a semente eleita possa receber a fé e vir à vida. Não para criar um novo grupo da chamada terceira etapa, o grupo dos trovões, o grupo do novo nome, esses são bobagens, são rótulos, o grupo da terceira etapa, o grupo da abertura da palavra, esses são rótulos. E para falar bem a verdade, tem causado muitos escândalos nessa nação, certos grupos que se diziam que tinham abertura da palavra. Onde estão hoje? Denominados. Se enveredaram por doutrinas falsas, se enveredaram por interpretações que não estão na mensagem, fizeram para si certos ismos ao redor de coisas que hão de ser. E onde eles estão hoje? Você tem que fazer uma análise. Então, para terminar, veja, e a palavra trazida para dentro de um tipo correto de coração há de se manifestar. Ela produzirá luz, ela enromperá sobre ela, certo? Nada natural, nada natural nem espiritual pode vir sem a luz de Deus. A vida pode somente vir então pela luz. Nada natural nem nada espiritual pode viver sem a luz de Deus. O sol é a palavra falada, luz natural. A mensagem manifestada é o sol espiritual. Luz para os gentios. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.